António Moxanga é o cabeça de lista da Renan pelo município de Amatola para as eleições autárquicas de 10 de outubro próximo. A apresentação do Moxanga aos membros e simpatizantes da Perdiz ocorreu esta sexta-feira na Amatola, numa cerimónia em que também foram apresentados os candidatos dos municípios de Boan, Namás e Maguiça. António Pedro Moxanga foi esta sexta-feira apresentado como cabeça de lista do partido Renan na Amatola para o pleito eleitoral de outubro próximo. Moxanga diz ter aceitado o desafio de ser cara da Perdiz para resolver vários problemas que assolam os munícipes da capital provincial de Maputo. O primeiro grande desafio são obras de má qualidade. A outra coisa que tem que acontecer na Amatola é o ordenamento territorial. Tem que se ordenar o território respeitando as pessoas nativas que ocupam as suas parcelas. É possível fazer isso sem criar guerra com a população. Para o município da Maniça, a Renamo confiou em Carvalho Mbebe. O povo da Maniça está a perder aquilo que é da sua pertença pelos aqueles que dizem que eles têm o poder. E eles têm o poder à força. Então o povo da Maniça deseja mudanças, de ser dirigido com as pessoas que legitimamente os escolhem. André Madibir, da Comissão Política da Renamo, pediu aos membros do partido para garantirem a vitória desta formação política nos quatro municípios da província de Maputo, nomeadamente Matola, Boane, Namaiça e Maniça. Tem que haver troca de experiência. Quem tiver mais experiência numa área em relação a outra, não tenha vergonha de transmitir a outro. Aquele que quer aprender, aproxime sempre. Nós vamos ensinando uns aos outros aqui. Como o nosso presidente, de forma incansável, sempre ensinou a cada um de nós até chegarmos hoje onde nós estamos. Na mesma ocasião, foram apresentados João Malissane como cabeça de lista para Boane e Jeremias Mekipiane para a autarquia de Namaiça.